Tudo que tenho é teu Nada tenho a oferecer Te dou o meu louvor Te adorar é o meu prazer Preciso da tua mão Me ajuda, Senhor Contigo vou andar Em tua direção O que farei eu sem o teu amor? Preciso de ti, ó meu Senhor O que farei eu sem teu amor? Ajuda-me a caminhar Contigo vou andar Te adorar O que farei eu sem ti, Senhor? Tudo que tenho é teu Nada tenho a oferecer Te dou o meu louvor Te adorar é o meu prazer Preciso da tua mão Me ajuda, Senhor Contigo vou andar Em tua direção O que farei eu sem o teu amor? Preciso de ti, ó meu Senhor O que farei eu sem teu amor? Ajuda-me a caminhar Contigo vou andar Te adorar O que farei eu sem ti, Senhor? O que farei eu sem o teu amor? Preciso de ti, ó meu Senhor O que farei eu sem o teu amor? O que farei eu sem o teu amor? Ajuda-me a caminhar Contigo vou andar Te adorar O que farei eu sem ti, Senhor? O que farei eu sem o teu amor? Preciso de ti, ó meu Senhor O que farei eu sem o teu amor? Ajuda-me a caminhar Ajuda-me a caminhar Contigo vou andar O que farei eu sem o teu amor? O que farei eu sem ti, Senhor? O que farei eu sem ti, Senhor? O que faite eu sem ti, Senhor? O que farei eu sem ti, Senhor? O que farei eu sem ti, Senhor? O que farei você sem ti, Senhor?